Então, nós temos guardado no Conduski 1 milhão e 800 mil reais. Nós estamos apresentando esses projetos de revitalização, tanto dos pontos de ônibus, como do velório e também o camelódromo, que nós vamos fazer uma rua, tipo rua 24 horas lá, modelo de um arco muito bonito. Assim que o Conduski aprovar, os projetos estão prontos, nós vamos ter o dinheiro de volta para a Prefeitura, aprovado pelo Conselho, para poder fazer essas obras. Os pontos de ônibus e o velório estão entrando na reunião do Conduski, parece que hoje.